Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, esse aqui é um cestinho e eu quero que ele tenha uma base firme, eu quero que ele fique o mais estruturado possível. Existem várias formas de você deixar um trabalho estruturado, você pode ir costurando um arame aqui por dentro, não recomendo se for um boneco para criança, menor aí de 5 anos, evita usar arame para criança, só se for um boneco assim de decoração, que você sabe que criança não vai colocar a mão, aí você usa arame. Do contrário, não utilize, mesmo os encapados e mesmo que você encape eles, não é recomendado. Você pode engomar esta peça, tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino como engomar peças de crochê, é bem facinho com maisena, cola, coisas que a gente tem em casa, super fácil de achar em armarinhos em mercado. Mas esse tipo de gomas, quando você lava a peça, solta, aí você tem que refazer toda vez que você lavar. Se você não quiser, né, que ela fique com uma, e ela fica uma peça mais durinha, né, eu curto bastante o resultado. Agora, se você não quiser fazer um engomado, quiser deixar o cestinho mais aqui, né, aberto e estruturado na parte de baixo, então a gente vai usar a cola de silicone e o nosso botão. É um truque para deixar a peça aberta, estruturada e com uma base retinha e bacana. Isso aqui você pode usar em qualquer amigurumi. Sabe essas santinhas que a gente faz o corpinho, o interiço, que elas não têm a perninha? Então, eu gosto muito de usar o botão nesse tipo de boneca, porque deixa retinho e fica mais fácil do boneco parar em pé. Então, é muito indicado para quem quer que o boneco pare em pé aí. Como eu quero um cestinho que ele fique com a base mais reta possível, né, Lembrando que na aula anterior eu mostrei uma técnica de deslocamento de início de carreira, que deixa o trabalho bem redondinho, o que já facilita na hora de deixar o trabalho o mais aberto possível. E aí, somado à técnica da deslocamento de início de carreira, a gente vai colocar o botão aqui. Então, eu já passei cola, passei cola de silicone. Aqui, olha, não sei se dá para ver com a luz, mas todas as minhas linhas estão para dentro, tá vendo? Eu coloquei tudo para dentro, o botão vai ficar por cima. Então, eu não preciso me preocupar em ficar escondendo essas linhas também, o que já é aí o facilitador do meu trabalho, porque ficar escondendo linha ninguém merece, gente. Tem gente que não gosta da costura no amigurumi. Eu não gosto de ficar escondendo linha. Ah, eu acho um transtorno. Aí, quando a técnica já me permite fazer o ponto e esconder a linha, eu acho maravilhoso. E aí, nesse caso aqui, eu vou esconder a linha embaixo do botão com cola. Pronto. Olha como ele já fica retinho, né, aqui na parte de baixo, olha, ele vai ficar bem estruturado. Eu vou colar aqui, ele vai ficar mais durinho, vai ficar uma base bacana.